A Polícia Civil concluiu as investigações do assassinato do ex-jogador de Araraquara. A vítima teria sido submetida ao chamado Tribunal do Crime após se envolver com uma menina de 12 anos. Foram 10 meses de investigações até a Polícia Civil, por meio da DIG de Ribeirão, identificar que o Wellington William da Silva, de 28 anos, foi morto em um acerto de contas. O ex-atleta de futebol teria se relacionado sexualmente com uma garota de apenas 12 anos. A mãe dessa menina chegou a registrar um boletim de ocorrência o acusando de abuso e teria procurado membros de uma organização criminosa para julgar a conduta do homem. A mãe da criança nega o envolvimento, entretanto a gente tem ligações entre ambos do nosso serviço de inteligência que comprova que ela manteve contato com pessoas envolvidas com o crime, com disciplinas de uma organização criminosa da região. Daiane Mara de Oliveira teve a prisão preventiva decretada. Márcio Cristiano dos Santos, mais conhecido como Corcoran e líder da facção, permanecerá na cadeia onde responde por outro crime, roubo. O Wellington Silva foi pego em Araraquara no dia 10 de dezembro e trazido aqui para Ribeirão Preto, onde foi julgado e condenado pelo Tribunal do Crime. O ex-jogador era bastante conhecido na cidade onde morava por manter um projeto social com crianças do Jardim das Hortências. O corpo foi encontrado por trabalhadores rurais. Estava parcialmente enterrado na estrada velha de Jardinópolis e com as mãos amarradas. A gente continua investigando para tentar esclarecer, para tentar prender o restante do pessoal envolvido nesse bárbaro crime que ocorreu. Ximeno Osório para o Jornal da Clube.